Salve, salve parceiro pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui com uma meta Eu tava dando uma olhada no meu inventário e pensei comigo mesmo, eu quero uma luvinha nova Então hoje eu vim atrás da minha nova luvinha E como que eu vou fazer isso? Eu estou com 500 dólares no CSGO.net e 500 bonus points E vou abrir várias caixas pra tentar conseguir a nova luvinha Se eu não conseguir a luvinha nas caixas, eu vou tacar tudo no contrato e seja o que Deus quiser Se você é novo aqui no canal e ainda não for inscrito, se inscreva, deixa o likezão aí no vídeo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal E se você quiser depositar aqui no CSGO.net é muito simples, basta você entrar no link que tá na descrição Aí você clica aqui nesse botãozinho verde, aí você usa o meu cupom promocional que é o SAULO58 Ele vai te dar 25% de bônus, independente do valor que você depositar Aí se você quiser pagar por cartão de crédito, skins ou bitcoin, você clica aqui em recarga de sal Se você quiser depositar por boleto, você clica aqui em via G2AP Clica no boleto, utiliza o cupom do SAULO58, que é o SAULO58, tudo maiúsculo E coloca o valor que você quer depositar aqui e clica em recarga de sal Ah, e se você usar os meus cupons aqui no CSGO.net, você participa de sorteios mensais E o sorteio desse mês é de uma baioneta Tiger Tooth no valor de R$ 1.500, o sorteio do mês de janeiro Pra participar do sorteio dessa faquinha muito linda, é só você utilizar o meu cupom aqui no CSGO.net Aí depois que você utilizar o cupom, vai aparecer aqui em cima O cupom promocional já foi usado Aí você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome, o ID, e que o código promocional já foi usado E manda no formulário que tá aí na descrição Você se considera um especialista em esportes? Aposte em BATS.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Vamos lá, R$ 500 e R$ 500 bonus points Vamos começar abrindo a caixinha do Fallen, que é padrão, né mano? R$ 150 começa aqui no CSGO.net A gente abre a caixinha do Fallen, deixa eu abaixar um pouquinho o som do headset Deixa aí nos comentários também, o CSGO.net é muito alto no computador seus também Duas Fire Serpents, mano Profitaço, R$ 526, nice Eu vou vender, pera aí, eu não vou nem vender Eu vou fazer um contrato com essa, é, e essa R$ 150 no contrato só pra gente começar Deu bom De R$ 149 fomos pra R$ 152, tá bom demais Então já temos no inventário R$ 535 aqui, ó, bem nice E vamos abrir uma caixinha Bitcoin Eu quero abrir uma caixinha Bitcoin pra ver se não vem a faquinha Ela tá custando R$ 28, vocês estão ligados que quando a Bitcoin tá custando um pouquinho mais caro É porque ela tem mais chance de vir faca Para, por favor, para, para, para Ai não Nossa, mano, quase que veio uma baioneta Doppler Mano, eu vou abrir três vezes a Bitcoin agora Vai, por favor, faquinha, 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 faquinha Qualquer faca, qualquer faca Deu ruim 1.4 Deu ruim, deu ruim, deu ruim Perdemos mais ou menos R$ 80 abrindo caixas Bitcoins agora Mano, eu vou abrir a caixa do Pedrinho Dez caixas do Pedrinho É, não tem luva na caixa do Pedrinho Mas tem umas skins interessantes, viu Essa é a Blaze, a Wildfire Temos as skinsinhas legais na caixa do Pedrinho Nossa, quase que veio a faca, mano Mas deu bom R$ 73 e a gente gastou R$ 51 Pedrinho Gode Vou abrir dez caixas do Salão agora Para ver qual que é da fita Minha caixa também é bem interessante Inclusive um amigo pessoal meu O Danilinho Ele abriu uma caixa minha e ganhou a faca A Gute Night Autotronica Absurdo, né Perdi bastante dinheiro 53, é, perdi 30 dólares Que merda Vamos para o que interessa, então Primeira caixinha de luva Foi Tem que vir uma luva da hora, mano Se não Ferrou Pum Essa luva não vale 220 dólares Vem fechando Mais uma caixa de luva Vem King Snake para o Salão Eu quero muito essa King Snake Nossa Uma pior que a outra Peraí, eu vou vender tudo que eu tenho no meu inventário Tô com 750 Vamos que a gente ainda tem bastante dinheiro Para conseguir uma luvinha top Vou abrir duas caixas de luva de uma vez agora Por favor Vem luvinha top Vem luvinha top Top, 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 top A King Snake Para, para Boa, mano Eu queria muito essa King Snake Vou pegar a King Snake para mim Nossa, é uma luvinha branca Muito nice Combina com várias facas É interessante demais Combina com a minha nova WP também Peguei a King Snake Nossa, eu estava muito afim da King Snake Fazia muito tempo que eu queria ganhar essa luva Ganhei a luva que eu queria, então Era a King Snake que eu tinha pedido antes E veio a King Snake Nossa, que cagado, hein, mano Vamos, mais uma caixinha de luva Como quem não quer nada Sei lá, uma Mostro Globes Turtle Mais uma King Snake Agora que eu já ganhei King Snake Vai vir um monte de King Snake 223, é a mesma? É, 223,88 É a mesma Deixa eu ver qual float será que ela vai vir Qual float não, qual estado Provavelmente ela vai vir veterana de guerra Infelizmente Nossa, vai vir meio feinha Essa luva é cara, mano Quanto melhor a luva for Mais cara ela é Só que tipo, a Minimal Wheel é 1500 dólares De tão absurda que é essa luva Mas vamos ver, mano Às vezes, quem sabe, né Não vem uma Field Tested pra nós Claro Já chegou E veio realmente Veterana de guerra Deixa eu ver essa luva dentro do jogo Porque se tiver muito feiona mesmo Eu não vou pegá-la não, mano Sério mesmo Aqui está a luva de motor E... 071 Não, eu não quero essa luva, não E vamos tentar aqui Abrir uma caixa de New Knives Simbora Caixinha de novas facas Não quero abrir essa caixa Sendo que eu estou procurando novas luvas E aí, eu ainda me ferrei Na caixinha de novas facas Grátis 569 dólares Eu vou abrir duas caixas de luvas Seja o que Deus quiser, mano Não tem luvinhas no momento Então vai ter que ser faca mesmo, mano Vai ter que ser faca mesmo Vamos ganhar Vamos tentar ganhar o quê? Três caixas de faca normal, mano Seja o que Deus quiser Eu pego essas três facas Meto ali no contrato Pra tentar ganhar uma luva nice, tá ligado? É o jeito Nossa, deu ruim New Knives Três caixas de facas novas E as três que vierem É direto pro contrato Sem nem pensar duas vezes Vai Nossa, se tivesse vindo Essa talão fade, hein É, 400 dólares Vai direto pro contrato Vem luvinha Mano do céu Me ferrei Legal Dá pra abrir duas caixas médicas Tá ligado? Porque não quer nada Duas caixas médicas Veio uma blaze Nice Nice Uh Recuperando Calma, calma Vou pegar essa blaze pra mim Pra pelo menos sair do vídeo Com uma skin da hora Ah, a Desert Eagle Blaze É interessantíssima Ó, M4 Hot Rod Da hora demais também Parou 86 dólares A Hot Rod também é interessante Então vou sair do vídeo Com a Blaze E a Hot Rod Perfeito É perfeito Não foi, né Porque, né Mas pelo menos conseguimos sair Com duas skins legais do vídeo Chegaram as duas trades Vamos tentar aceitar aqui então Primeiramente A M4 A1 Que vale 406 reais Ela veio nova de fábrica É bem bonita Essa M4 A1 É bem nice mesmo E agora A Desert Eagle Blaze Nova de fábrica Vale 910 reais Não veio com nenhum adesivo Mas vamos aceitar aqui também E conferir essas duas skins Lá dentro do jogo Simbora Dois novos itens no inventário Primeiramente A Desert Eagle Blaze Uh Float deve tá bom, mano E a M4 Bonita também Deixa eu ver o float delas 0.02 É Mais obedos Mais obedos E 0.03 Mais ou menos também Podia ser melhor Vou vender essa agente especial AVA Do FBI E vou tentar abrir 5 caixas aqui dentro do CS Só pra ver qual que é da fita, tá ligado Vai que Vai que dá bom, tá ligado Vai que vem uma faca aí pra salvar Nosso dia É verdade Vamos lá então 5 chaves É o que eu quero Vai dar 51 reais Simbora Primeira caixa Passou item vermelho Hum A casinha Nice Ó Só pra quem tá assistindo o vídeo até o final Só pra quem tá assistindo o vídeo até o final Deixa o like Se inscreve no canal E comenta Hashtag Assistir até o final Hashtag Assistir até o final E deixa o trade link do lado Eu vou sortear Eu vou sortear todas essas skins Que eu estou abrindo agora Aqui dentro do CSGO Pra vocês Inclusive aquela AK47 Que é bem legal É só pra galera que tá assistindo até o final Esse vídeo, hein Porque tem gente que assiste metadinha Tem gente que assiste só o começo Então só pra quem tá assistindo até o final Sorteio de todas essas skins Ah, grande Mais uma caixa Vamos ver se na última Às vezes vem faca na última Seria insano Mas não Nossa, tá do lado É, eu vou sortear essas 5 skins aqui pra vocês Deixa eu colocar mais alguma coisa interessante Só pra vocês não ficarem muito tristes, né E vou sortear pra vocês também O agente lobo negro É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar Hashtag Assistir até o final E o seu trade link do lado Já tá participando Fechamos? Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Eu vou no Nesta Um beijão do saldo pra todos vocês E tamo junto bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí